Pra quem tem um restaurante aí, ó, quem tem restaurante, tem que botar inhame num prato aí. Uma caixa de inhame aí só paga R$80, R$70. Isso aqui é o mesmo inhame, só que isso aqui é cabecinha de inhame, cabeça. Esse inhame aqui só paga muito mais barato. Vou mostrar pra você, vou virar a câmera aqui. Tem aqui no pavilhão 21, na pedra 39C. Vou mostrar pra vocês a qualidade. Ele é graudão, tá vendo? É mais enxutinho, ó, você vê aqui, ó, ó como tá enxutinho. Tô até levando dois pra me comer, que eu coloquei ali no papelão. Aqui, ó, tô levando dois pra me comer. Dois em inhame. Ó, enxutinho, uma caixa de inhame dessa aqui, com 20kg, você vai pagar R$25, é pra corte. Pra banca é mais devagar pra sair. Quem quer comprar aquilo, quer levar o filé. Então esse aqui pra restaurante é um luxo. Tem gente que compra na banca também, que dá pra dar um preço mais em conta. Mas pra restaurante, é o mesmo inhame do outro, é igual. Só que, ele não é tão bonito igual o outro. Mas vale a pena comprar esse daqui, pra quem tem restaurante. Ó, vou dar uma dica pra você aí. Quando a mercadoria estiver muito cara, igual o inhame hoje aí. O inhame hoje bater no faixa aí de R$80,00 na caixa. Mas isso aqui é barato, isso aqui é cabeça de inhame. Aí, o que que você tem que fazer? Uma caixa dessa aqui, tá pesando mais de 20kg. Você vai descascar ele todinho. E cortar ele quadradinho, desse tamanzinho, botar na bandejinha. Se tiver geladeirazinha aí, melhor ainda. Deixar ele refrigerado. E você vai vender na bandeja. Porque esse inhame aqui tá enxutinho, tá vendo? É tudo inhame. Só que esse aqui, R$25,00 é uma caixa. Já o outro pequenininho, R$80,00, R$90,00, às vezes até R$100,00. Então, quanto tá dando caro assim? Eu dou essa dica pra você aí. Que for vendendo na rua, vende processado, cortadinho. Que aí você vai ter preço e vai ganhar muito mais dinheiro. Entendeu? Dica de ouro aí. Olha o tamanho da melancia, ó. Palma da minha mão. Deve pesar um quilo e meio, dois quilos. Aqui no Seasa Irajá. Essa melancia aqui, você deve pagar aí no World Food aí, R$10,00, R$12,00. Aqui no Seasa, o nome dela é Melancia Baby. Não é aquela graudona, não. Tem que comprar uma caixa. Vem seis frutas, R$30,00. Aí R$5,00 a unidade. Filé, boa demais. Dá pra vender na rua aí, ó. Tchau, amigo aí. Amiga aqui atrás. Estava, estava desempregado. Agora tá empregado aqui. Ele veio comprar a carga aqui dentro pra vender e revender. Vai ser um sucesso, irmão. Show de bola. Esse vídeo vai pra rede aí. Deixa eu apertar só a mão aqui. Veio de Rio das Ostras pra cá pra comprar aqui no Seasa. Então, ele tá comprando hoje no mercado. Primeiro dia? Primeiro dia. Primeiro dia hoje aqui no Seasa. Ele tá conhecendo aqui no Seasa. Rio de Janeiro, Irajá. Tá no Pavilhão 21. Vai comprar aqui nas bandejinhas. Vai vender aí na rua. Próximos vídeos aí. Ele vai vir aqui. A gente vai fazer um vídeo pra contar o progresso dele. Tá bom, pessoal? Tá aí. Poupir essa dica aí que vai dar certo. Valeu. Valeu. Aí, gente. Despegou o preço do chuchu. Semana passada veio em 50, né? 30, 40. 40 reais. 30, 40. Agora despegou o preço aí aqui no Pavilhão 21. Qual a pedra aqui? 32GH. 32GH a pedra aqui. Tem chuchu o ano todo? O ano todo ele tem que ir. Produtor. Vou mostrar pra vocês a qualidade aí e o preço. Olha que filé, gente. Chegou agora, ó. O chuchu tem que ser assim, bem verdinho. Num tamanhozinho não muito graúdo e nem muito miúdo. Padrão. Tá vendo? Tá batendo quantos quilos, chuchu? 20 quilos, né? 18 a 20 quilos, gente. Sabe quanto você paga no chuchu aqui no Ceasa? 1 real o quilo. Olha o preço da caixa, ó. 20 reais aqui, ó. E já no vizinho aqui, a mesma coisa, ó. 20 reais. Adorei que despencou o preço no Ceasa. Vou te mostrar agora aí. Olha o preço, como tá barato. Menos de 1 real o quilo. Vai cair aí. Você que compra no Hortifruti aí, você vai ver o preço que já caiu essa semana. Olha o tomate graudão. Eu vou levar uma caixa pra minha casa, ó. 15 reais a caixa. Caixa de 18 quilos. Do lado aqui, bandejinha, ó. Muita bandejinha. 2 reais, ó. Estudo no Ceasa Irajá, Rio de Janeiro, pavilhão 21. Data atualizada aí, pessoal. Tá desempregado, gente. Vem aqui pro Ceasa, ó. Pavilhão 21. Já é agora... Meio dia e meia. Olha o movimento. Muita coisa barata. Comprei uma caixa de tomate aqui pro meu consumo, pra minha casa. Vou te mostrar aí o tomate. Paguei 15 reais. A caixa tem 18 quilos. Comprei pra minha casa. Vou dividir com a minha família, com o meu vizinho. Cada um dá um pouquinho. E sai bem em conta. Olha o tomate. Não é aquele tomate pra banca. Mas, ó. Tem uns defeitozinhos, tá vendo? Mas isso não importa. Eu tiro o defeito. Tá ótimo pra salada, pro molho. Vale a pena. Tem um restaurante, alguma coisa aí, ó. Alguma lanchonete, padaria. Aqui no Seasa dá pra comprar muita coisa. Claro, pra quem quer abrir um hortifruti, tem que comprar a mercadoria mais selecionada pra vender na banca. Tá bom, pessoal? Aparece aqui no Seasa, Irajá. Dá pra você ganhar dinheiro aqui, tranquilo. Comprando e revendendo. Nesse vídeo, vou mostrar pra você aí, quatro mercadorias que tá dando barato aqui hoje no Seasa. E no final do vídeo, vou deixar a data. Preço atualizado. 15 reais, 12 cabeças. Não é isso? Tenora, 18 quilos, 25 reais. Tomate, 30 reais. Mas tem aqui até de 15 de 20 hoje. Chuchu, 20 reais. 20 reais, chuchu. Mas tem aqui. Tchau. Obrigado.